Estamos no terceiro episódio da saga das três marcas no 50B. E dessa vez, irá aprender uma das lições mais importantes para separar os homens dos meninos. Estou falando de decisões. Como eu já havia dito no episódio anterior, suas decisões são tão importantes quanto suas habilidades. Confira este vídeo e repare como eu observo a partida por completo. E minhas ações de acordo com cada situação. Primeiro, eu tento me posicionar no início da colina para tentar conseguir oportunidades de tiro. Essa posição é muito boa para eliminar alguns médios e leves que tentam subir a colina. O único problema é que tem artilharia. E sem falar que é uma posição perigosa caso o seu time não seja muito bom. E o risco de ser rochado é grande. É bom ficar sempre atento no mapa para não correr este risco. Se você quer ser um grande jogador, este vídeo poderá lhe dar uma noção de como agir como tal. Fico sempre em movimento, mesmo atirando, para dificultar a mira do inimigo sobre mim e também das artilharias. Como você pode ver, a artilharia acabou de me mostrar que está focada em mim. Após tomar este tiro, pude concluir que esta posição não é mais uma opção para mim. Então, o melhor a se fazer é mudar de flanco com urgência. Agora repare no mapa. Meus aliados estão mal posicionados e com desvantagem numérica. Tem inimigos na esquerda e na direita. E aos poucos irão me deixar sem saída. O que você faz em uma situação como essa? Usa sua maior força, sua velocidade. E fujo mais rápido que consegui de maneira segura. Mas para onde recuar? A melhor opção sem dúvidas é na linha do 2. Porque lá tem cobertura contra a artilharia. Posso dar suporte ao flanco que estou abandonando e tenho suporte das TD aliada caso eu seja arrochado. Nem sempre tudo está perdido. Tenha calma e pense antes de agir. Nunca tome decisões precipitadas. Uma regra é muito importante. Após recuar, não ignore o flanco que está em desvantagem e tente compensar o lado oposto. Fique sempre atento para aproveitar uma oportunidade de prestar suporte do lado que acabou de recuar. Lembre-se que não se trata apenas do seu jogo. Não seja egoísta e ajude os seus aliados. Apesar de eu estar seguro, sempre existe uma chance de tomar tiro de repente nesta posição. Isto porque é nesta linha que ficam a maioria das TD do time inimigo. Então, evite ficar dando a cara por muito tempo. E fique muito atento. É arriscado clipar aqui sabendo que tem uma TD olhando para mim. Mas eu tinha que tentar salvar a vida deste aliado. Isso custou caro para mim. Mas pelo menos eu fiz minha parte de ajudar. Perceba que diversas vezes eu irei recuar colado na parede. Isso tem um motivo. De diminuir as chances de tomar um tiro da artilharia ou até mesmo do splash. Estou sempre de olho em tudo ao meu redor. Principalmente o lado que abandonei. O flanco direito. E procuro sempre uma oportunidade de tiro. Eu não posso ficar exposto para atirar. Então eu tenho que ficar aqui esperando alguém aparecer. Sem falar que tenho que tomar cuidado com as minhas costas. Acabo de ver o outro aliado precisando de ajuda. Então eu deixo de tentar dar tiro na TD e volto imediatamente para dar suporte na direita. Agora eu tenho que dar um jeito de recarregar sem ser visto por ninguém. Então eu tento me esconder atrás do meu aliado. O 140 está com muita dificuldade de matar a TD. E se o 140 morrer, eu serei o próximo. Irei tentar eliminar a TD o mais rápido possível. TD finalizada. Agora tenho que voltar para a cobertura antes que a artilharia dispare. Eu tenho perdido um caridade. Estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos. Eu poderia subir pela direita, mas não posso arriscar pois não sei o posicionamento dos inimigos e facilitar para a artilharia me acertar. Sem falar que esse 140 precisa de minha ajuda. E não vou abandonar ele. Tenho que esperar o momento certo para avançar na TD. Isso porque estou para um tiro e qualquer erro que cometer pode custar minha vida. Então eu vou aguardar o disparo da TD para que eu possa pegar recarregando. Eu tenho certeza que aquele M48 está querendo avançar pela direita. Então fico bem atento e pronto para atirar caso ele apareça. Agora começou a complicar. Se eu ficar aqui, o M48 pode me matar. Se eu avançar, a TD pode me matar. Eu tento recuar para fugir da TD, mas quando faço isso percebo que o M48 tem tiro em mim. Então, já que não tenho opção, só nos resta arriscar e tentar finalizar um deles. Agora eu percebo que não vou ter tempo de recarregar se eu ficar parado. Então tento recuar para ganhar tempo. E assim que recarrego, vou para cima do chefe e tá em inimigo para deixar ele assustado e fazer ele atirar no meu chassi. E pelo visto ele demorou para atirar porque viu que a mira automática não iria dar certo. Em situações de emergência, tente fazer algo para deixar o inimigo sem reação. Isso às vezes pode salvar sua vida. A mesma coisa vou ter que fazer com o M48, mas antes de matar, tenho que dar um tiro rápido para deixar ele sem vida e esperar para que ele venha até mim e eu possa atirar primeiro. Observe como o tiro rápido faz diferença. E se eu não tivesse recuado ao atirar, iria acabar morrendo para a artilharia. Agora eu tenho que esperar o M48 avançar. Quem aguarda a chegada tem vantagem em dar o tiro primeiro. Então nesse caso não se exponha primeiro. Aguarde o inimigo fazer isso. Visto que o M48 está um pouco longe, vou recarregar o pente para que eu tenha mais tiros caso a artilharia inimiga esteja por perto. O M48 morreu tão rápido que nem percebeu. Agora veja que a artilharia iria me acertar novamente se eu não tivesse recuado. Seria uma sorte. Eu chamaria isso de decisão correta. Só para garantir, vou ir pelo outro lado para não correr o risco de me deparar com a artilharia frente a frente. Vou tentar localizar ela de longe para que ela não me veja e eu mate ela de forma segura. Visto que não consigo encontrar ela, é provável que esteja atrás de uma dessas casas ou no fundo do A2. Vou avançar nessa direção mas bem devagar e com a mira fechada para tirar o mais rápido possível. Atenção! Enemio repéré! Artilharia finalizada, partida virada com sucesso, partida pela qual iria ser rápida para mim se eu não trocasse de posição cedo ou não tivesse ajudado meus aliados. Mesmo não fazendo muito dano, o diferencial é o que te torna experiente. Já que esta partida foi muito longa, esse episódio terá apenas uma partida. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.